Salve, salve família! Mais um vídeo pra vocês, rapaziada! E vocês vêm acompanhando esses vídeos anteriores Eu puxando o Azon Veão Com o Azon que praticamente ninguém tava dando nada por ele Nada, 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 nada O Azon não brigava com o Azon Pardo É... A gente fez o videozinho aí pra vocês Explicando pra vocês como fazer o Azon brigar com o Azon Pardo Enfim, foi os procedimentos que eu passei pra vocês passo a passo Desse carinha aqui E ele tá me surpreendendo demais, rapaziada Vocês vão ver aí Ao decorrer do vídeo aí Vocês vão ver aí, família Que eu tô me surpreendendo demais Com os poucos manejos que eu tô soltando nesse passarinho E tá me trazendo mais resultado do que o Azon Blogueirinho Não quer dizer que o Azon Blogueirinho Ele não tem as suas características de ser um Azon É... Top de pegada livre Pessoal, tem alguns poréns Que eu tô estudando muito nessas duas aulas agora Por eu ter trabalhado esse ano todinho de 2022 Em cima do Azon Blogueirinho E agora em poucos tempos É... Tem exatamente aí uns 3 meses que eu tô com essa ave Eu tô trabalhando com ela Os manejos com ela E tô me surpreendendo Vocês vão ver aí o decorrer do vídeo Já tivemos umas pegadinhas dele aí, rapaziada Top Eu vou passar passo a passo pra vocês É... A decorrer dos vídeos aí É... Que vocês for gostando dos vídeos Deixando um like E eu for vendo que vocês estão se interessando bem no assunto Eu vou soltando esse sequência de vídeo pra vocês aí É... Sobre campeadas e pegada livre Entendeu, rapaziada? Porque é um... É um passarinho, pessoal Que tá... Cada dia mais eu tento É... Passar um... Um pouco... Um pouco do que eu sei pra vocês Entendeu, pessoal? Pra vocês também conseguirem Ter as aves de vocês bacanas Aqueles azulões que pega, solta, solta, pega Aqueles azulões que você ensina, ensina E você não consegue ensinar ele a pegar no pé Enfim Eu quero debater esses assuntos aqui com vocês aqui No canal Tias do Azão Então assim, rapaziada Eu vou deixar pra vocês Eu tô feliz demais, rapaziada Feliz, feliz, feliz demais, minha família Por conta... De os poucos manejos que eu tô soltando essa ave agora Como vocês sabem O inverno tá começando aqui agora Já era pra ter começado faz tempo Então as aves de vocês ficam mais fogosas agora Então essa é a hora Da gente tá tirando um ponto Esse é o melhor das aves, entendeu, rapaziada Dos azulões, golinha Enfim, esses passarinhos de pegada livre Bigodeiro, maria fita, tico-tico Enfim, galho de campina Esses passarinhos que a gente gosta de estar sempre no campo Então eu vou tirar pra vocês um potencial bacana dessa ave Vou passar pra vocês Passa, passa aí, beleza? Então acompanha esse vídeo aí, rapaziada Tamo juntão Feliz demais, rapaziada Com os poucos manejos que eu tô soltando essa ave Tá me surpreendendo demais, beleza? Então vamos tentar acompanhar o vídeo aí, família A fendinha erupiada, pessoal Tem que dar de lado um aveão O macho tá encostando ali já Vamos ver se ele desce aqui Tá cantando, olha Pra cima Olha a briga dele lá Olha a briga do casal, rapaziada Ele estava brigando mesmo É o casal Olha o resistinho aí, rapaziada Olha, rapaziada Chegou aí agorinha Olha aí, rapaziada Acabou de chegar Tá cirmado demais, hein Chegou, viu, rapaziada Do pardinho Acabou de chegar o pardinho Olha lá Bravo, hein Valente, hein Olha aí Choco, 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 choco Olha Olha Segura, segura Segura Segura, segura Hoje dia 24 Resistinho dessa azulãozinha aqui pintada Cada vez tá mais difícil, hein Cada vez tá mais difícil, viu, rapaziada Olha Corra linda Cantando aí na natureza Resistinho dessa azulãozinha aqui pintada Tá, rapaziada Tá firmado o pardinho aqui, ó O pardinho tá aqui aberto Olha aí Corra linda Corra linda Tudo saiu da minha mão Tá, rapaziada Tá, rapaziada Tá, rapaziada Tchau, tchau Obrigado.